Olá, meus amigos, tudo tranquilo? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá bom? Hoje o meu rostinho lindo não vai aparecer para vocês, vai aparecer apenas os slides. Bom, nesta aula nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o continente europeu e seus aspectos humanos. A gente vai, aliás, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a população, a economia e um pouco sobre o contexto histórico. Vale lembrar que as nossas aulas são sempre muito resumidas, tá? Mas está dentro do material que nós trabalhamos em sala de aula e também sempre com foco no Enem. Vocês podem estar acompanhando as minhas aulas pelo meu blog ou também pelo meu canal no YouTube. Vamos lá, então? Ok. Bom, olha só. Quando a gente estuda a população, quando a gente estuda a dinâmica populacional, é importante a gente sempre lembrar que essa dinâmica aqui, a população, está sempre em constante movimento. Não necessariamente a pessoa que nasce no lugar vai morrer naquele lugar, né? É igual o cuiabano, de tchapa e cruz, não é verdade? Não. Tem o contexto das migrações, que a gente precisa levar em consideração, né? Tem também o contexto do crescimento vegetativo ou do crescimento natural, tem relação com a taxa de natalidade, com a fecundidade feminina, né? A gente precisa entender muitas características, tipo assim, o contexto da idade, as atividades econômicas que são desenvolvidas naquela região. E com a estrutura da população. Antes de a gente entender o IDH, a qualidade de vida dentro dos países são boas, né? Tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente estuda a estrutura de uma população. A população europeia, né? Os países, eles gozam de grande qualidade de vida. E por isso, a população europeia vem tendo significativa redução na população de jovens e um grande aumento na população de idosos. Nós podemos estar observando nessas pirâmides etárias. Eu não sei se o cursor está aparecendo aí para vocês, né? Olha só, essa primeira pirâmide etária é de 1960, logo após a Segunda Guerra Mundial. Você vai perceber, olha só, a primeira parte aqui, até 14 anos de idade, né? É a parte mais cheinha, né? Da pirâmide etária, ok? Olha, nessa segunda imagem aqui de 1990, você pode ver que já teve uma redução. Houve uma redução também da população adulta e houve um significativo aumento da população idosa. Para 2005, já diminuiu bastante a população de jovens, entendeu? Houve um alargamento na população de adultos, né? Até os 60 anos. Opa, passou sem querer, né? E aumentou muito a população de idosos, tá? E nessa aqui é uma projeção para 2025. Vocês vão perceber que tem um estreitamento absurdo da população de jovens. Outro contexto que vocês podem observar. Nasce mais homens, evidentemente, como em qualquer sociedade. Contudo, já no final da juventude, começo da fase adulta, né? As mulheres passam a ser a maioria. E a população de idosos relacionados às mulheres é muito maior do que a dos homens, tá? É importante a gente observar que o continente europeu tem excelentes condições de vida, na verdade. As taxas de analfabetismo são muito pequenas. Por isso, a gente observa um pequeno crescimento vegetativo. Isso é uma máxima demográfica, galera, tá? Quanto maior o investimento em educação, quanto mais alfabetizada é a população, menos filhos se tem. Quanto mais rico é um país, quanto melhores são as qualidades de vida, quanto mais se investe em educação, menores são as taxas de natalidade. O inverso também é verdadeiro. É por isso que países muito pobres têm uma taxa de natalidade extremamente elevada. Outro contexto são as elevadas taxas relacionadas à expectativa de vida. Então, se tem uma expectativa de vida muito grande. Olha só, eu peguei alguns dados, né? Esses dados são de 2010, tá? São dados, assim, já tem um certo tempo, né? Mas dá pra gente ter uma boa visão. A Noruega, por exemplo, tem uma expectativa de vida média de 80,2 anos, né? São 86 para as mulheres, 79 para os homens. Sendo que uma renda per capita, com dados anuais, 54.600 dólares e um IDH de 0,938. A Holanda, a Suécia, a Bélgica e por diante, né? Desses países que aqui estão, a Rússia é o país que mais se aproxima do Brasil. O IDH da Rússia é bem parecido com o do Brasil, né? Igualzinho. O Brasil tem 0,719 e a Rússia também. Só que o Brasil tem uma expectativa de vida maior do que a da Rússia. O Brasil tem uma expectativa de vida de 69 anos para os homens e 76 para as mulheres, né? É 71,5 a expectativa de vida média aqui no Brasil. Mas ainda assim tem quase o dobro da renda per capita anual do Brasil, que é 8.150 dólares, né? Em 2010, isso é o dado de 2015. Em 2010, a renda média do Brasil estava em 10.200 dólares. Nós diminuímos bastante o contexto da renda média do brasileiro, segundo o IBGE. Tá? É bom, a gente está sempre lembrando que, para os países europeus, esse PIB per capita, essa renda per capita, é uma renda real. No Brasil, nós sabemos, né? Como nós aprendemos a instala de aula, tem sempre a manipulação dos dados. Pessoal, vamos entender um pouquinho o contexto das imigrações. Olha só, no passado, milhões de imigrantes europeus deixaram sua terra em direção a outros continentes. Vamos lembrar que, durante os séculos XV e XVI, teve o período das grandes navegações, descobertas de novas terras, né? Teve a colonização da América, da África e por aí vai, né? Durante o século XVIII, teve a Revolução Industrial. Durante o século XIX, por causa da Revolução Industrial, teve várias crises, várias pandemias dentro do continente europeu. Uma peste bubônica, não é verdade? Então, pessoal, isso motivou a saída de muitos europeus para outros continentes. Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o inverso. Muitas pessoas hoje procuram a Europa, procuram o continente europeu, para poder, como que eu posso dizer, garantir melhores condições de vida. Então, hoje, a Europa é foco de atração populacional. Antes, era foco de repulsão populacional. Ok, vamos falar agora de economia. A economia sempre foi o palco dos grandes acontecimentos mundiais. As grandes navegações, como já comentei. As revoluções industriais, né? Revolução do século XVIII e XIX, que foi na Europa. As grandes guerras, entre outras. Por isso, o continente americano sempre foi chamado de o velho mundo, tanto por geógrafos como por historiadores. Porque o início da civilização moderna, essa sociedade dita civilizada que nós conhecemos, teve a sua origem dentro do continente europeu. Bom, durante o século XX, outros países começaram a se desenvolver. O caso dos Estados Unidos e do Japão, eles começaram a se desenvolver ainda antes, né? Em meados do século XIX, entendeu? Industrializaram-se tanto que passaram a ganhar, a tomar a dianteira no contexto da industrialização mundial. Vamos agora falar parte a parte sobre a economia da Europa. A agropecuária. Bem, a agropecuária, ela reflete as condições do solo, obviamente. Entendeu? Então, em determinada época do ano, tem uma forte luminosidade. E temperaturas características. Então, tudo isso ajuda no cultivo de cereais, centeio, trigo, cevada. Frutas como maçãs, peras, uvo, pêssegos, ameixas. É importante a gente entender que essas frutas, elas são de regiões já temperadas. Então, tem um desenvolvimento muito bom no continente europeu. Outras culturas, como a batata, o milho, o tomate, que são típicas de regiões tropicais, foram aclimatadas, foram modificadas geneticamente e foram introduzidas no território. Na Europa, a agropecuária é do tipo intensivo. Ou seja, ela utiliza de modernas técnicas, de plantio e alta tecnologia. A produtividade é extremamente alta. Eles usam e abusam da tecnologia. Na Europa, a pecuária também é do tipo intensivo. Eles utilizam modernas técnicas, o que resulta em alta produtividade. Então, o gado de lá se alimenta de ração, tem muito suplemento vitamínico. Os países da Europa Ocidental, como Portugal, Espanha, a própria Inglaterra, aquela região do Reino Unido, se dedicam bastante na produção de beterraba açucareira. A França também é uma grande produtora de beterraba açucareira. A vinicultura também é destaque na França e na Itália. O cultivo de uvas é muito importante nesses dois países, sendo que a Itália é o maior produtor mundial de uvas e o segundo produtor mundial de vinhos. E a França, eles revezam o topo, é o maior produtor mundial de vinhos, sendo que é o segundo maior produtor de uvas. Destaque para a cidade de Champagne, que produz um dos espumantes mais famosos e apreciados do mundo. Vamos entender um pouquinho sobre a divisão da Europa nesse contexto voltado para a agropecuária. Na Europa Central, a produção de trigo, cevada, batata e beterraba, com a intenção de fabricar açúcar. A Alemanha e na Polônia predominam os grandes rebanhos. Na Europa Setentrional, batata, cevada e trigo. A Dinamarca é o maior produtor desses itens, bem como também de aves, bovinos e suínos. A Noruega é o maior produtor de aveia. Na Europa Oriental, gente, na Europa Oriental tem um solo que é conhecido como Chernozion. Não consigo nem pronunciar esse nome direito. Chernozion, um solo muito escuro e é considerado o solo mais fértil do mundo. A Rússia e a Ucrânia são os dois países que se destacam por ter muito desse tipo de solo. Apesar que o clima não ajuda bastante, porque é muito frio, mas ainda assim eles conseguem produzir uma grande quantidade de cereais. Nesse mapinha tem as divisões da Europa. A Europa Ocidental, França, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria, Itália, Suíça. A Europa Central, República Tcheca, Áustria, Eslovênia, Hungria, Eslováquia, Polônia. A Europa Setentrional, aqueles países que também são conhecidos como Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca. A Europa Oriental, a Rússia, a Ucrânia, aqueles países que faziam parte da ex-União Soviética. Vamos falar agora da mineração. Bom, a mineração, o grande destaque é o petróleo. E, evidentemente, o país que mais se destaca na produção de petróleo, a Rússia é o segundo grande produtor mundial de petróleo da atualidade. Só que lá não é só a extração de petróleo que tem destaque. Lá também tem grandes empresas que atuam no mundo todo, como a Britneys, do Reino Unido, segunda maior empresa do ramo petrolífero do mundo. Também se destacam a Royal Dutch, a Shell Group, da Holanda, e também do Reino Unido, a consórcio das duas. Essas empresas faziam parte das Sete Irmãs, que eram as empresas que tomavam conta do mercado internacional até o surgimento da OPEP, na década de 1960. A LF, da França. A N, da Itália. A Repsol, YPF, da Espanha. A Statoil Group, da Noruega. E a Lukoil Hopin, da Rússia. Essas são as principais empresas beneficiadoras de petróleo. Aqui nós temos os principais países que se destacam, na verdade, na produção de petróleo. A Romênia, Itália, Dinamarca, Reino Unido, Noruega e a Federação Russa. O destaque vai para a Rússia com mais de 10 milhões de barris por dia. E a Noruega com 2,3 milhões de barris por dia. Bom, nós temos outros destaques. Nós temos o destaque do carvão mineral. Sendo que a Ucrânia, a Rússia, Polônia, Alemanha, Reino Unido, República Tcheca e Espanha se destacam no carvão mineral. E no gás natural, o Reino Unido, Noruega, Holanda também se destacam. É importante a gente lembrar que durante a Revolução Industrial, o Reino Unido se destacou porque ele tinha grandes reservas de carvão mineral. A Alemanha, a Áustria, a França, principalmente aquela região do Vale do Pó, também tinha grandes reservas de carvão mineral. Hoje são regiões que estão com as suas reservas bastante esgotadas, não é verdade? Nós também temos o cobre, que é muito explorado na Polônia. O minério de ferro, explorado na Rússia, na Ucrânia e na Suécia. O manganês, a bauxita. Bauxita é o minério que produz o alumínio. O ouro e diamantes é encontrado em grande quantidade na Rússia. Vamos falar agora, pessoal, da indústria. A indústria é a base econômica dos países europeus. Na Europa Ocidental, o Reino Unido se destaca para as indústrias químicas e farmacêuticas e as indústrias eletroeletrônicas, principalmente as de computadores. Os 50 medicamentos mais vendidos no mundo, pelo menos 12, são desenvolvidos em laboratórios ingleses, laboratórios britânicos. Então, a Inglaterra se destaca nessa produção tecnológica. A França, que hoje é a quarta potência mundial, é o segundo país europeu mais industrializado, com uma economia forte. Apresenta um PIB de 2,1 trilhões de dólares. Empresas como a Renault, a Peugeot, o Citroën, têm destaque no mercado internacional. Vem com indústrias químicas, perfumaria, os perfumes franceses são muito famosos. Os vinhos franceses são muito famosos. A Alemanha também tem um grande destaque. Aqui a imagem da fábrica da Volkswagen, em Wolfsburg, na Alemanha. A Suíça também se destaca no setor de papel e celulose, alimentos, madeira e metalúrgica. Vamos lembrar também que tem a Mercedes-Benz, a BMW, que também são fábricas alemãs. A Bayer, que também é uma fábrica, uma grande indústria alemã. Aqui, modelos de indústrias. Essa é a vida industrial na República Tcheca. Na República Central, a Polônia se destaca nas indústrias de bens de consumo, na produção de automóveis. Na República Tcheca, se destaca o setor eletroeletrônico. Na Hungria, as indústrias alimentícias. Na Eslovênia, Croácia, Bosnia e Herzegovina, Macedônia, Albânia, Bulgária e Romênia. Parques industriais voltados para o setor de bens de produção. Imagem das fábricas de brinquedos Lego, na Dinamarca. Na Europa Setentrional, o país com maior destaque é a Suécia, com indústrias de eletroeletrônicos e automóveis. Na Noruega, indústrias químicas e transportes. Na Dinamarca, indústrias químicas de máquinas, eletrodomésticos. Na Islândia, o setor de alimentos e minerais não metálicos. Na Europa Oriental, se destacam as indústrias de armamento. Isso aí, pessoal, é uma herança da Guerra Fria. Então, esses países da Europa Oriental, eles faziam parte da ex-União Soviética. Então, a preocupação eram as indústrias pesadas e as indústrias de armamento. Destaque para a Federação Russa e para a Ucrânia, que são os países mais industrializados. Então, se destacaram na fabricação de submarinos, tanques de guerras, aviões cargueiros, armas curtas, lançamentos de mísseis, aviões não tripulados, como os drones de guerra e assim por diante. Vamos falar agora, pessoal, do turismo. A grande vantagem do turismo europeu é a boa condição de circulação entre os países. Um moderno sistema de transportes com uma invejável estrutura ferroviária, rodoviária, aérea, marítima e fluvial. Tudo isso permite um rápido deslocamento entre os países. Outra grande vantagem é o fato de dezenas de países pertencerem à União Europeia. E boa parte deles, eles utilizam o mesmo sistema monetário. Então, dos 27 países que fazem parte da União Europeia, 15 têm o euro como moeda oficial. Não é verdade? Então, o fato de ter uma excelente estrutura de transportes, isso facilita o deslocamento entre os países. O que motiva muito o turismo. O turismo lá é tanto pelas condições naturais, como também pelas condições construídas pelo homem. Aqui a imagem do Coliseu de Roma, na Itália. A Capela Sistina, Vaticano. A Torre Eiffel de Paris. E nós podemos citar muitos outros, como... Nós podemos citar o Lago de Sherman, na Suécia. Nós podemos citar os castelos medievais da Escócia e da Rússia. O Lago Ness, na Escócia. O Big Bang, da Inglaterra. E assim por diante. São grandes monumentos que se destacam, na verdade, nesse contexto. Bom, galera, é isso aí. Espero que essa pequena revisão ajude vocês. Tá bom? Valeu. Fiquem com Deus. E até lá. Fiquem com Deus.